De acordo com a Lei Complementar nº 146-2003, a nomeação para a classe inicial da carreira de defensor público no Estado de Mato Grosso será feita pelo Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 41 A nomeação para a classe inicial da carreira de defensor público será feita pelo Defensor Público-Geral, observada a ordem de classificação no concurso.